Maria Alice tem uma neta de 6 anos. Preocupada com a segurança da menina, ela foi à audiência pública na Assembleia Legislativa acompanhar a discussão sobre a colocação de detectores metais nas escolas. Eu creio que a curto prazo, por questão de segurança imediata, das crianças inocentes que estão nas escolas. Mas o que vai resolver é a questão da educação. A sugestão para se colocar esses detectores nas escolas foi uma ideia do deputado Jefferson Rodrigues. Para ele, seria uma das saídas para evitar crimes como o praticado pelo adolescente que matou dois e feriu quatro alunos no Colégio Goiáses. Mas, acima de tudo, o objetivo é promover um debate sobre o assunto. Ouvindo a sociedade, vamos juntos, não através de duas mãos, mas de quatro, seis, oito mãos, mediante a opinião e a participação de todos, chegar a uma solução que venha trazer mais segurança ao pai e à mãe que coloque o seu filho ali nas mãos do Colégio do Ensino. A maior parte dos que compareceram se mostrou favorável. Já o representante do Conselho Municipal de Educação, da PM e o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia são contra. Colocar detectores de metais na porta das escolas no estado inteiro, primeiro, inviável, segundo, não resolve o problema e terceiro, não ataca a situação principal. Que é a questão da sociedade brasileira, ela precisa, e no caso de Goiás e Goiânia, fazer uma reflexão a respeito de qual é a participação da família na escola. Irá causar um constrangimento entre os alunos e até um tumulto. Até então, tem escolas que nós temos média de 780 alunos e vai causar um tumulto na hora da entrada das escolas. Eles sugerem outras medidas que poderiam reduzir os mais diferentes tipos de violência nas escolas. Eu creio que seria um monitoramento com câmeras e um apoio dos diretores das escolas também, um acompanhamento das escolas, juntamente com a polícia militar, para estar ali sempre presente. Há necessidade dos pais frequentarem as escolas frequentemente para saber se o dia a dia de seu filho na escola é o mesmo dia a dia que ele tem em casa. Depois das diferentes opiniões, aqui na audiência pública, a ideia é levar essa discussão sobre os detectores de metais para outras regiões de Goiânia, para vários bairros e também para a região metropolitana da cidade. Caso a maioria concorde com os detectores nas escolas, as parcerias, como com o Ministério da Educação, seriam uma das formas de se colocar o projeto em prática. Sabemos que o Ministério da Educação tem recursos especificamente também para a atuação em favor da comodidade dos alunos, da segurança também desses alunos.